E hoje eu vim aqui na academia para uma competição peso pesado. Sem perder muito tempo, vamos para lá. Não gente, não, peraí, 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 não é queda de braço não, vocês acharam que era essa competição? É uma mais do que especial, vamos ver como que vai ser. Cada competidor terá uma tigela com um quilo de batata doce cozida e sem sal, para comer o máximo que conseguir em um minuto. O melhor dos três vai receber o grande prêmio surpresa. Já há dois dias sem cortar carboidrato, já há dois dias sem comer arroz, sem batata doce, que está na minha dieta, pão, nada de carboidrato, para poder ganhar esse prêmio que eu vou levar para casa, lógico. Frango, frango, não ganha mais nem se quiser. Você vai comer aquela pote inteira de batata doce? Dois minutinhos. Mas é um minuto só a competição? Ah, então é meio segundo. Cara, a tática, acho que todo dia que a gente procura fazer uma dieta específica para quem treina, a gente já come batata doce todo dia. Então, hoje a tática vai ser fazer o que faz de normal, que está no nosso dia a dia. Então esses dois aí não têm nem chance? Não, estou preparado. Bora lá. Chegou a hora, eu já estou aqui com o relógio na mão, os competidores estão prontos. Então vamos lá. Três, dois, um, valendo! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo, gente. Para descobrir quem comeu mais, nós pesamos a tigela de cada competidor. Pessoal, a competição acabou. A gente já tem o ganhador aqui. Quem vocês acham, pessoal? Vocês já têm algum preferido? Eu vou pedir para a minha produtora maravilhosa que dá a medalha aqui para eu entregar para o ganhador. E comendo 400 gramas de batata doce, o ganhador foi o Josimar. Aê, Josimar, parabéns. Como que é a sensação de ter ganhado? Sensação... Cara, você vai ver, velho. Gosto. Sensação incrível. Sempre quis ganhar uma competição de batata doce. Tenho certeza que ele tem uma premiação maravilhosa. O prêmio surpresa é fantástico. Eu já vi, é incrível. Eu imagino. Então toma aqui a sua medalha, você merece, cara. Pode colocar, você é o campeão dessa competição. Aê! E agora chegou a hora do grande prêmio, fantástico, incrível. Vou pegar ele aqui, ó. Josimar, toma, merecido. Parabéns por ter ganhado. Pode abrir o seu prêmio e me fala o que você achou. Cara, está pesado isso aqui. Não é batata doce, não, né? Vamos descobrir. Poxa, velho. Agora sim, a dieta da semana está garantida, hein? Agora vai dar para comer a batata doce. Olha o seu prêmio, você gostou, Jogo? Depois do treino só falta o franguinho, né? Para fazer o pós-treino aqui já era. Aê, Josimar, parabéns então pela competição. Obrigado. Valeu.